E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje é sexta-feira, tem vídeo nesse canal de segunda, quarta e sexta. No vídeo de hoje eu quero te contar a minha experiência na busca espiritual através de alucinógenos, drogas psicodélicas, que te deixam muito louco e te fazem, de alguma forma, te abrem a cabeça para realidades diferentes. E aí a gente precisa tentar entender se são realidades que a nossa mente cria ou realidades realmente que nós experimentamos através de uma percepção maior da espiritualidade. E eu estou fazendo esses vídeos aqui principalmente para deixar muito claro que a fé que eu tenho hoje não é simplesmente baseada em algo que passaram para mim e falaram para eu engolir. Porque muitas pessoas, olha, o cara crê em Cristo aí porque veio de uma família cristã, isso daí, essa cultura ocidental está ali, cresceu, e a cultura impôs essa fé sobre ele, muito pelo contrário. E eu tenho falado aqui já, se você vê nos vídeos passados, experiências com bruxaria e outras coisas menores, mas também com psicodélicos e viagens, vamos dizer assim, viagens intergalácticas. Brincadeira, mas você vai entender no vídeo de hoje, o bagulho é louco. Esse vídeo é oferecimento a todos os meus irmãos e irmãs do Tô na Missão que acreditam naquilo que a gente faz na internet, a verdade que nós pregamos aqui, e cooperam conosco, faz parte conosco nessa missão. Se inscrevem, assinam o Tô na Missão, recebendo as cartas missionárias, fazendo parte do Close Friends e outras coisas mais que a gente faz juntos. Muito obrigado, vamos embora. Como eu já te disse, eu quero expor aqui experiências que eu vivi pra quê? Pessoas que estejam passando pelas mesmas coisas também possam encontrar o caminho da verdade. A minha busca espiritual começou por volta dos 17 anos. Vamos dizer assim, realmente buscando espiritualmente por volta dos 17 anos, chegando aos 17 anos. E eu lembro que crescendo em uma família cristã, eu já tinha tido experiências espirituais anteriores, reuniões de oração, visto manifestações do poder de Deus em cultos, nessas coisas, mas eu resolvi viver uma outra vida, buscar o meu próprio caminho, acreditando que existiriam outros caminhos para Deus. E nesse tempo da minha vida, eu comecei a ler muito sobre a sabedoria espiritual do Oriente. E o que mais me chamava atenção era a possibilidade de ter, encontrar um líder espiritual por meio da meditação, por meio das viagens astrais, por meio do uso de psicodélicos, como LSD e cogumelos, esse tipo de coisa, para que você consiga abrir uma janela da sua existência para encontrar, então, a luz no meio disso tudo. E eu fui profundamente nessas buscas. E eu posso dizer pra você que eu tive experiências espirituais ali. E é por isso que eu digo, nesse canal, que quando nós falamos sobre outras religiões e outras experiências espirituais, nós não podemos dizer que é simplesmente mentira, porque as pessoas experimentam coisas reais que acontecem ali. São realmente coisas que estão acontecendo. Você tem que contar com outros seres. E durante essa busca, eu tive esse tipo de contato. E o que aconteceu foi que, percebendo essas viagens, e eu vou contar pra você de forma mais específica, uma delas, eu percebia que esse contato que eu tinha, ao invés de me trazer para a realidade da vida, me levava para fora dessa realidade. E muitas vezes a busca espiritual é isso que vão pregar, né? Você deixa a matéria, você sai daqui, você vai pra outra realidade, para um outro mundo, ao invés de viver essa vida aqui. Então você abandona o seu corpo, abandona essa matéria, abandona toda a criação ao seu redor, abandona a existência para viver algo em um outro realm, em um outro lugar. Parecia muito legal. Parecia muito legal. No entanto, conforme foi passando pra mim, foi deixando de fazer sentido, já que aquilo que eu gostaria de experimentar não era uma vida fora de mim, era a vida aqui dentro. Era o meu corpo, era a minha existência. E encontrar sentido nisso. Então eu lembro um dia que eu tomei alguns ácidos, né? Que eles dizem assim, uns quadradinhos assim, eu fui pra um parque pra buscar essa experiência e foi talvez a viagem mais longa, a experiência mais longa que eu tive durante um dia todo. E ali eu conversava com esse ser que não se manifestou visivelmente de início, mas que foi narrando pra mim o meu dia e aquilo que eu tinha que fazer. Até o ponto que eu comecei a enxergar, e se você já fez uso desse tipo de coisa, você percebe que você vê as coisas diferentes. Mas tem momentos que você vê, tem momentos que não. E eu já estava num nível de viagem e eu estou falando algo pra você verdadeiramente aqui pra que você entenda a profundidade dessa parada que em certos momentos surgiu, por exemplo, eu via poderes nas minhas mãos e a viagem era assim, você vai ter poder pra fazer as coisas e isso e tal. Em certo momento, quando eu levantei os meus braços, o sol bateu nas minhas costas e eu vi todos os braços de Shiva, como se realmente estivessem em conexão com aquele ser. E é muito interessante como os psicodélicos sempre te levam pra essas experiências espirituais orientais. Você pode conversar, você vai nas raves, você vê esse tipo de coisa. E ali eu percebi que a experiência que eu estava tendo não era para me dar vida, mas era pra me tirar dela. Como se agora esse ser guiaria a minha vida. E eu teria então que viver segundo a... Cara, é uma coisa maluca. Depois disso, depois dessa experiência longa que eu encontrei, e eu falei assim, cara, eu encontrei a verdade. Poxa, eu vou ter que falar para o meu pai que aquilo que ele acreditou é mentira a vida toda. Pra você ter uma ideia, falando de Jesus, é uma mentira, existe um outro caminho. E ali a minha vida começou a ficar muito mais confusa. E é isso que eu quero que você entenda. Quando eu deixei de acreditar em Jesus e passei a viver outras experiências, ao invés de encontrar luz, eu fui encontrando confusão. Essa é a minha experiência, estou falando isso pra você. Eu fazia os mantras, invocando aqueles mantras, e eu lembro de ter consciência clara, isso nem sempre usando psicodélicos, tá bom? De o quarto se tornar escuro. E eu ficar com tanto medo ao invocar aqueles mangas que eu saí do meu quarto, eu fui embora. Eu fui encontrar os amigos, porque eu fiquei com medo de ficar no meu quarto, porque ficou escuro, ficou confuso. E essas eram as coisas que não iam acontecendo comigo. Sem contar que essas experiências me tiravam do corpo, ao invés de me trazer pra ele. E pra mim, esse foi um dos pontos mais incríveis entre Jesus e todas as outras coisas. Que Jesus não condena a matéria. Deus ama a criação. E a criação não é Deus, não é pra ser adorada. A criação é pra ser compartilhada com a vida. A criação faz parte dessa vida. Eu sou criação e faço parte dela, juntos, para a glória de Deus. Claro, tendo a humanidade no lugar superior ao resto da criação, pois é a imagem e semelhança de Deus. O que as outras coisas não são. A humanidade é a imagem e semelhança de Deus. E tendo a humanidade para dominar, governar a criação. Não simplesmente acabar com ela, mas preservar. Fazer com que ela se torne ainda melhor. E é isso que você encontra. A música, a ciência, as coisas que o homem vai descobrindo através da sabedoria que Deus vai dando e você vai se tornando a criação ainda melhor. E aí eu comecei a perceber, pô, isso é viver em abundância. É os dons e os talentos que Deus me deu serem usados para uma causa ainda mais excelente do que a minha sua própria vida, de correr, viver, trabalhar, gastar dinheiro, viver, dormir, não. Ou simplesmente deixar toda a matéria e me encontrar com esse ser espiritual, sobrenatural, que me levará para um conhecimento, para além desse mundo, deixando toda a realidade aqui, me mantendo numa prisão. Quando Jesus me liberta, de trás com o pé no chão, para viver essa vida, para a glória de Deus, cara. O evangelho é glorioso, cara. É por isso que eu falo tanto do evangelho, porque é glorioso. Glorioso. Quando você lê Colossenses, que Paulo diz que você morreu com Cristo, agora você tem que pensar das coisas do alto, você não vê Paulo virando um monge numa montanha, abandonando tudo, não. Ele começa a relatar humanidade, humanidade, é assim que você vive, o casamento, o filho, é assim que você faz com a sua esposa, seu marido, no seu trabalho. Você se torna um ser humano real quando você tem um encontro com Cristo. Porque Cristo nunca deixou a sua carne. Ele glorificou o seu corpo. A sua matéria é verdadeira. A sua matéria é boa. E a matéria de Cristo é glorificada. Até mesmo o seu corpo foi glorificado. E ele se tornando o primeiro daquilo que vai acontecer com todos nós. E agora, nós nesse mundo, já experimentamos fragmentos dessa realidade. Enquanto as outras coisas querem me tirar da realidade, Jesus me traz pra ela. A realidade de estender a mão pro próximo, de cuidar, de desenvolver, de fazer a humanidade florescer, cara. Não só flutuar no universo. Grande porcaria flutuar no universo. Se não for real. Se não for aqui. Se não for pro próximo. Se não for pra mim. Se eu não for experimentar. E é isso. Tirava a lucidez da vida. Não só da mente. Da vida. E é aí que eu volto, que eu falei no outro vídeo, que muitas vezes a sabedoria oriental, por exemplo, na meditação, é você se desvaziar completamente de tudo até que você encontre o nada. Não é isso o evangelho. O evangelho é racional. É vida. Deus criou o corpo. Deus criou o cérebro. Deus criou a vida. pra ser vivida e experimentada aqui. Não só numa realidade abstrata, mas aqui. É por isso que eu acho, de tantas outras coisas, o evangelho é tão fascinante. Porque Deus não me tira. Ele me dá a vida. E ele me ensina a viver aqui. Onde importa. É aqui, cara. É com o pé no chão. É céu na terra. Por isso que eu comecei a perceber de uma forma muito pensando mesmo. Falando, brother, pra que eu vou viver numa viagem? Encontrar com seres de luz que me levarão para conhecimentos pra fora desse mundo? Se quando eu tô vivendo aqui não faz sentido nenhum. O evangelho faz sentido. O evangelho é real. É agora. É por isso que, de tantas criações da humanidade, tanto saiu do ocidente. Tanto saiu daqueles que entenderam Deus criador. Criou o universo com uma ordem. Deu uma capacidade incrível para a humanidade. Deu um legado pra humanidade. Pra cultivar essa terra. Pra fazer ela florescer. Pra fazer a criação fazer ainda mais sentido. Para servir uns aos outros. É precioso demais. E por meio de Cristo nós voltaremos a essa realidade. Onde tudo será de novo ressignificado, restaurado. Na criação, Deus criou a terra e então colocou o homem por último. O homem caiu. Corrompeu todas as coisas. Agora Deus recria o homem por meio de Cristo. Cristo é o primeiro entre todos nós que foram glorificados. E agora Deus através da restauração da humanidade começa a restaurar a terra até que tudo isso que nós vemos com os nossos olhos se tornará puro de novo. Colossenses, Paulo diz, reconciliando a criação com o Criador por meio de Cristo. Não é nos tirando daqui. Não é nos levando para uma outra realidade para esquecer os problemas dessa vida. É resolvendo os problemas dessa vida por meio da verdade. Então, cara, eu te aconselho realmente. Se você está buscando verdade, essa verdade está em Cristo. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe. Obrigado de novo a todos no Tô Na Missão. Se você quer fazer parte do Tô Na Missão, faça. Isso nos ajuda muito a continuar nessa caminhada, falando coisas aqui na internet que de alguma forma vão trazer verdade, vão trazer vida para a vida das pessoas. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe.